Mas vamos para o próximo aí. Pode ir, meu filho. Larga o doce. Javier Milley. Falei certo, não? Rapaz, eu daria café quente para ele. O cara está de parabéns. Rapaz, ele está sendo bombardeado. Hoje eu vi uma matéria na Globo falando a respeito dele de uma situação. Eu quero até saber se você sabe disso e o que você pensa. Em relação a um animal dele que morreu há não sei quantos anos, ele deu uma entrevista recente, antes dele ser eleito, falando como se um animal estivesse vivo. E aí foram entrevistar uma veterinária que fala com animais mortos. Ela fala com animais vivos e fala com animais mortos. Que foi a veterinária do cachorro dele. Então, colocam o cara como um maluco, um psicopata mesmo. Eu achei estranho para caralho o cara conversar com um cachorro morto. Você sabe disso aí, de alguma coisa a respeito disso? Eu não vi esse negócio, não. Mas na sua igreja do Reencarnação, não tem negócio de mesa girante na sua, não? Não tem, não. Não tem contato? Como é o nome que escreve? Como é? Psicografia não tem lá na sua igreja, não? Não, não. Aí é espírita kardecista. A minha não é espírita kardecista. Porra, mas é isso. Mas tem um dedo que acredita nessas coisas aí, ou não? Você vai dizer que eles são doentes mentais, porque ele acredita em psicografia? Você vai ter que meter uns 30% da população do Brasil na camisa de futebol? Não, eu estou dizendo o que a Globo falou. Estou dizendo o que a Globo falou. Não sei, eu não vi. Sobre religião, eu vi uma resposta dele campeã sobre esse papa, que ele disse que só podia ser papa quem fosse padre. Quem não é padre não pode ser papa. Rapaz, o cara tem umas frases assim que são bem fortes, não é isso ou não? Ele deu a dura mesmo. Porque rapaz, ele já botou lascando aí. Ele tem... O que eu vi dele, esse negócio que você falou, eu nunca acompanhei. Mas o que eu já vi dele, as opiniões que ele emite públicas e os compromissos dele, estão campeões até agora. Vamos ver se ele vai botar em prática. Foi o que eu falei. Ele está sendo colocado lá para fazer exatamente o que Itamar e Fernando Henrique fizeram. Foi um processo de dolarização do país. Ele vai meter um RV lá, como tinha um RV aqui. Vai ter indexação. E nesse processo, vai diminuir a metade o gasto público, arrochando gasto da zorra toda, privatizando tudo. A Argentina vai passar um ou dois anos muito difíceis. E se esse cara conseguir segurar as mudanças nesse período, aí ele vai se tornar um dos políticos mais populares do país. Aí ele vai ter que escolher entre ele vai ser o Fernando Henrique, que vai devolver para os vagabundos, ou se ele vai ser o Bukele. O cara que vai realmente tomar o poder e desnazificar o país. Você me perguntou, será que vai ter outro Bukele? Vamos ver se ele vai ser o Bukele ou o Fernando Henrique. Agora é o teste, não é isso ou não? Você espera o quê? Você espera o quê disso? Não sei, não faço a mínima ideia. A maioria, na Bíblia, o único que foi até o fim mesmo, sem arregar, foi Jesus, não é isso? Até Abraão, Abraão, patriarca de todos, velho. Entregou a mulher para o faraó, não é isso? O cara disse, rapaz, você está tão desmoralizado o corno, que eu vou mudar seu nome, agora é Condesais. Não tem isso na Bíblia ou não? Deve ter, eu não confio nessa parte da Bíblia. Ele não disse, rapaz, você não confiou em mim, eu não falei que fosse, rapaz, meu nome? Você entregou sua mulher para o cara, rapaz? Hein? Não é isso? Todos os caras na Bíblia lá, o cara mandou, o cara não... Não é isso ou não? Hein? Então, café quente para... Café quente, até agora café quente. Por enquanto, né? Café quente... Porque em Bolsonaro, você deu um café quente no início ou era um café quente? Não, eu apoiei a eleição de Bolsonaro porque ele prometia desnazificação, ele chegou lá e nazificou, não é isso? E só ele indicou mais petista do que tinha com o Temer, não é isso ou não? Bolsonaro foi o governo mais feminista, bicho, da história do Brasil. A mulher dele lá se orgulha das 71 leis feministas, né? Não sou eu que estou dizendo, é ela, né? Quer falar alguma coisa? Leis feministas... Vem cá, bicho, leis feministas protegem a família? Não, de maneira alguma. Dá mais dinheiro à mulher, dá mais dinheiro à mulher que tire o marido de casa, que não diga que é o pai da criança, que esconda do pai, que é a mãe solteira, que ela não diz a ninguém que é o pai da criança. Isso melhora, aumenta a família, as famílias estruturadas no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Tem uma pergunta aqui do Henrique Salatini. Renato, minha honra. No mercado descentralizado de morte, quem garantiria que o governo não colocaria um sósia no lugar de um político para desincentivar o sistema? Rapaz, essa onda é de sósia. Isso tá na moda. Eu conheço gente, bicho, que acredita que existe um sósia de Lula. É, que não Lula não é Lula. Lula já morreu. O Kim Jong-un comprovadamente tem sósia. O Kim lá da Coreia do Norte comprovadamente tem sósia. Os caras acreditam que tem três. Sim. Que é do lóbulo solto, o preso, o cara é igualzinho, mas tem alguns detalhes assim de simetria de rosto e tal. Os caras acreditam que tem três sósia do cara. Imagina, você ainda tem que ficar... Maravilhoso o país, todo mundo morrendo de fome, o cara poder ficar gordo, né? Hein? Vão ser os únicos três gordos do país, né? Que barrilha, hein? E esse sósia nasceu com o ganho da Mega Sena, né? Pois é. Não, depende, né? Porque pode morrer também, né? Hein? É, eu não sei se o Lula tem sósia, né? Pode ter, pode não ter, mas o Kim com certeza tem. Isso é comprovado, né? Qual a pergunta do brother? No mercado descentralizado de morte, colocaria... Quem garantiria que o governo não colocaria um sósia no lugar de um político para desincentivar o sistema? Quem tiver interesse, procura lá. Substeque do Trezoitão, Substeque do Renato Amoeda. Eu tenho uma série de textos sobre diversas políticas públicas e tem vários textos explicando os oráculos, como você define se a pessoa morreu ou não do mercado de aposta de morte. Eu não defendo o mercado de aposta de morte. Eu considero que isso é inevitável, que isso vai acontecer. E esses artigos são de natureza acadêmica. Mas voltando. Se eu fizer uma aposta com você e todo mundo concordar que... Se a gente fizer um bolão, nós três, e todo mundo concordar com o resultado, eu te pago sem discussão, não é isso ou não? Hein? O oráculo mais simples do mercado de aposta de mortes é a maioria das pessoas concordarem e não haver uma posição relevante. Ninguém dizer que é mentira, não é isso ou não? Se alguém souber que o cara não morreu, ele pode ganhar um dinheirão, sendo o próximo apostador, não é isso? Qualquer pessoa que saiba que esse cara não é o verdadeiro vai ter um interesse financeiro gigantesco de dizer que ele não é o verdadeiro, não é isso? Para aquele dinheiro ser mantido ali e ele receber depois que ele vai apostar, não é isso? Sim. Pois é. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Se você quiser ver as motivações, pode ir lá no Substack do 381. Ele explica isso detalhadamente. Mas, de maneira mais completa do que eu acabei de falar aqui, não é isso ou não? É uma chumaça quando ele pergunta não é isso ou não, é isso ou não? Deve ser, né? Porque eu ia de Evaz aqui. Não, mas é porque você vai construindo premissas. Se o cara não aceitar uma das premissas, tem que voltar. Eu não posso dar um salto epistemológico, dizer um mais do juro, então é uma forma de dizer isso ou não? Tem que fazer etapas, não é isso ou não? Mas é porque, de vez em quando, você bota um bocado de premissa aí, aí você bota o cara sem o paré do cara. Eu fico só observando isso. Ele larga duas, depois larga uma no meio ali, para o cara escorregar na banca. Não, mas você concorda com isso, você concorda com isso, você não concorda que isso é consequência disso, né? Para eu conversar com você, você prefere sua filha com doutorado, milionária e tal, bem casada, aí você diz, eu prefiro minha filha bem casada e tal. Beleza. Você acha que na UFBA vai aumentar e diminuir a chance de ela estar bem casada, não é isso? Ela fazendo bacharada em porra nenhuma, que ela tem que se submeter a tudo que o professor quiser ou mandar ela fazer durante não sei quantos mil anos para terminar a sair da faculdade com 10 anos. Pelo amor de Deus, né? Ela vai estar mais fértil com 40 ou com 20? Você conhece alguma mulher que está mais bonita com 40 do que com 20? Desiste, mas é exceção, não é isso ou não? Você está explicando sua tese. Você tem que construir etapas, não é isso ou não? Vai esmiuçando. Você não pode chegar e dar uma conclusão sem uma premissa, não é isso ou não? Chegar assim do nada e dar de qualquer jeito, né? Tem que fazer um... Querer meter de qualquer maneira, não é isso ou não? E tal, dá um beijinho. Vamos para a próxima figura aí. Donald Trump. Donald Trump. Rapaz, ele está em uma situação muito difícil respondendo várias ações criminais nos Estados Unidos, né? Ele é um cara que tentou, em algum nível, como é, drenar o swamp, que ele dizia, drain the swamp, né? Ele dizia que ia drenar o lodo, o mangue, né? Será que ele... Ele, inclusive, é um grande candidato à reeleição nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que acredita que ele vai ser o candidato natural. Você acredita que ele vai ser reeleito? Sei, não. Se ele não for reeleito, ele vai para a cadeia. Se ele não for eleito novamente, ele vai para a cadeia. Se ele não for eleito de novo, ele vai ter que fugir ou ir para a cadeia. Inclusive, mandar as saídas... Mas se ele fugir dos Estados Unidos, ele vai para onde? Rapaz, teve um... Não sei se você acompanhou o nome da FTX. A Argentina é muito boa. A FTX era um aparelho do... Era um aparelho do Partido Democrata, o mensalão do Brasil. Teve um mensalão 40 vezes maior nos Estados Unidos que foi a FTX com a Ucrânia. Essa guerra da Ucrânia, inclusive, é consequência desse esquema da FTX. Foi o mensalão ucraniano. Um dos caras envolvidos com esse mensalão ucraniano se chama Trabuco. Ele, uns 60 dias antes do negócio estourar, ele comprou um barco de milhões de dólares e até hoje ele nunca foi encontrado nem como testemunha. Vai procurar lá no meio do mar, não é isso ou não? Um barco? Não, um barco famosão. Todo mundo sabe o barco, mas ninguém nunca viu onde está esse barco, não é isso ou não? Não sabe nem se afudou também. Ou se ele trocou de barco em algum momento, em algum lugar, o cara tem milhões de dólares, não é isso? Ou se ele saiu do mar e foi para as montanhas? É, se ele pode ter caído fora, mudado de barco e ainda afundado esse, não é isso ou não? Pode estar em alguma ilha. Tem centenas de milhares de ilhas com mais de 10 hectares ocupadas no mundo aí, não é? Pois é. O Trump pode sumir de uma maneira dessa, não é? Agora ficaria muito mais fácil se ele não tivesse atolado com um monte de imóveis, não é? Imóvel é o... Imóvel, como o nome diz, é imóvel. É um alvo imóvel de tributação, de expropriação, não é? Se ele tivesse o patrimônio dele em Bitcoin, coisas que fossem mais líquidas, ele podia, inclusive, desinvestir do país. Você diz, olha, eu não tenho mais um centavo aqui, você não tem como me tomar mais nada, não é? E diminuía bastante o estímulo a um monte de vagabundo ficar processando o cara, conseguindo várias indenizações, como várias prostitutas já conseguiram, não é? Então, café frio para ele, frio para ele, porque ele não investe em Bitcoin. É, não sei se ele investe em Bitcoin. Se ele investir, vai ser escondido. Ele disse que não gostava muito de Bitcoin, não, porque ele gostava de dólar americano. Agora, eu queria saber, agora, se ele gosta de dólar americano, financiando o Biden, não é? É? Não deve gostar, não. Ele fez, Trump fez várias coisas positivas. Ele foi o primeiro presidente do meu tempo de vida que não declarou nenhuma guerra. Desde que eu nasci, ele foi o presidente que não... Inclusive, ele encerrou conflitos em vários lugares. A maior parte, mais de 90% da história americanas, os Estados Unidos estavam em guerra. Ele foi um cara que cortou essa... Inclusive, o Eisenhower, que foi um general da Segunda Guerra Mundial, que foi presidente dos Estados Unidos, no seu discurso final, de encerramento, ele disse que quem governa americano não vota. É o complexo industrial militar e a mídia que controla vocês, inclusive escolhe quem é que vocês podem votar para que eles continuem mamando dinheiro. O cara falou isso há mais de 60 anos atrás, né? E continua sendo verdade, né? O discurso final, pesquise lá. Discurso final, despedida a Eisenhower. Inclusive, tem várias expressões que ele usa até hoje em dia, como o complexo industrial militar, que eu acabei de dizer aqui, que ele usa nesse discurso. Ele se retirou da vida pública, né? Café quente para... Café quente. E você acha, Renatão, que ele... Qual o seu cenário, assim, em termos de probabilidade dele ganhar essa eleição? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. A última eleição foi pior que a do Brasil. Teve compra e venda abertamente de voto por correio em todo lugar. Rapaz, a eleição dos Estados Unidos foi um mangue, velho. Foi um mangue total. Esse tema de voto por correspondência... Rapaz, foi uma loucura isso aí, velho. Teve compra e venda de... Teve gente encontrando envelope no lixo. Foi um mangue essa última eleição americana. Pegando essa questão da eleição americana. E voltando. Posso fazer um comentário sobre a eleição? Na Argentina, todos os votos são impressos, viu? E não tem voto por correio. Todos os votos são impressos na máquina da Argentina. Na Venezuela também. Tem evidência física. Tem evidência física de tudo. Deixa eu lhe fazer a pergunta. 2020, que foi o ano... Você acha que até venda se tivesse voto pelo correio aqui até o comércio dos envelopes? Rapaz, conhecendo o Brasil é bem provável. O cara já ia vender assinado ainda como uma identidade do lado. Não é isso ou não? Foi a pessoa digital. Pois é. Dá certo. Voto pelo correio, velho. Rapaz, era mais fácil. O cara fazer voto por aplicativo de celular que botasse a face digital, não é isso? É. Não tem tecnologia pra isso? Tem. Se fosse... Tem vários países... Isso que eu tô falando não é fantasia, não. Isso existe há mais de 10 anos em vários países bálticos, por exemplo. Porra, por que que não bota um aplicativo que você autorize o acesso ao GPS? Bota sua digital, bota sua cara, não é isso ou não? Não é possível isso? É possível. Por que que não faz uma porra dessa? Bota de envelope pro cara vender envelope? Porra, que loucura, velho. Um país... Estados Unidos não tem tecnologia pra fazer um aplicativo? Hein? De sobra. Pois é, ele quer que seja envelope, não é isso ou não? Hein? Então, diante disso, você não acredita que ele vai ser eleito novamente, né? Rapaz, eu acho difícil, velho. Você acha difícil? E se ele for reeleito, eu não sei se ele vai poder fazer uma coisa muito relevante, não, viu? Não sei se... Pra ele, pra vida pessoal dele, evita a prisão dele, não é isso ou não? Isso aí resolve a vida dele, né? Como o Bolsonaro resolveu a vida dele, da família dele, dos amigos dele, agora pro país... Você acha que ele não iria mais... Tipo, se ele não iria ter uma postura mais de enfrentamento, não? Caso ele fosse eleito pro segundo marco? O cara mais idoso, você acha que ele vai dar mais testa do que antes? Será? Será que... Levando em consideração a perseguição que ele levou esses tempos aí, tipo assim, será que ele não vai por tudo ou nada, não? Acho difícil. Inclusive, todos os caras que ele indicou, condenaram, traíram ele. Todas as indicações dele do Supremo, 100% das indicações dele do Supremo, traíram ele. Ele indicou, fez a mesma coisa de Bolsonaro. Achou que era pra governar pro país inteiro, conciliação, não sei o quê. É isso, pô. Esse cara não deve compreender o que é panorologia política, né? O cara não entende a regra do jogo que ele tá jogando, né? Sim. O cara, como a vida inteira, ele viveu em um país que tinha legalidade, o cara acha que tá num país que tem legalidade, né? Sim. Mesma situação do Brasil, né? Bem semelhante. Não, aqui, qualquer brasileiro, em qualquer época, qualquer brasileiro, em qualquer época, sabe que a lei não é a regra. Só acredita em legalidade, só é positivista, a gente com mentalidade de classe média. O cara chega a ser bilionário aqui, obedece a lei? Não. Muito difícil. Pois é, pobre na favela, que não paga luz, não paga luz, não paga... PTU, acha que lei funciona? Hein? O pobre da favela, sabe que... A lei que funciona, meu irmão, ali é da milícia e do tráfico, não é isso ou não? Essa ele sabe, meu irmão, que vai vir porrada, você roubar o talaricar, roubar o botijão de gás e tal, vai vir madeira, não é isso ou não? Hein? É. Chega a polícia num lugar desse aqui, quem ouviu o tiroteio aqui, 30 tiros, não, ninguém ouviu nada, não é isso ou não? Hein? É assim mesmo. Tem superchat aí? Tem superchat? Tem superchat com uma porra aqui, o pessoal... Eu tô achando bom, eu tô gostando disso. Porra de superchat, tá dando dinheiro nos vagabundos, velho. Porra, por que você não bota o negócio dos supersites aí, porra? Você roda o nó de látina e você monetiza, porra. No próximo já vai ser assim, velho. Aprender, velho, porra, velho. No próximo já vai ser assim, velho. No próximo já vai ser assim, velho. Eu não vou deixar o sistema me corromper. Eu não vou deixar o sistema me corromper.